O sinal da aliança. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje Gênesis capítulo 17, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas iam ser abençoadas. O segundo pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque na rede social, nas redes sociais da igreja, você vai encontrar ali a agenda da semana e na agenda da semana vai constar os dias, temas e horários dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha fazer parte para que você adquira mais conhecimento do Senhor. E outro pedido que tem a fazer é para que você leia todo o capítulo, hoje no caso capítulo 17. Portanto, vamos para o texto de hoje e eu quero ler dois versículos, que é o versículo 1 e 2 que diz Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Portanto, agora o Senhor tem dois pedidos para Abraão, andar segundo a vontade dele e ser íntegro. Dois pedidos que o Senhor faz para Abraão. E depois o Senhor vai estabelecer aqui, então, a sua aliança. É necessário nós nos recordarmos que o Senhor já fez uma aliança e já houve um símbolo de uma aliança entre Deus e Abraão. Isso se dá no capítulo 15. Então, quando estudamos o capítulo 15, falamos que o capítulo era dividido em duas partes, sendo a primeira parte, falando a respeito da descendência de Abraão e a segunda parte, falando da promessa da terra. E lá no versículo 17, vai falar que, aliás, antes do versículo 17, quero ler aqui, capítulo 15, versículo 9, E respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. E aí o que vai acontecer é que o Abraão vai oferecer, vai parti-los ali ao meio, os animais, não as aves, mas os animais. E depois, no versículo 17, ele vai falar, Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra. Portanto, isso foi abordado parcialmente no nosso estudo do capítulo 15. Não entramos nessa segunda parte, mas tratamos apenas da primeira parte do capítulo. E agora nós vemos, então, uma nova aliança que o Senhor vai estabelecer com Abraão. Então, perceba que lá no capítulo 15, a primeira coisa que o Senhor vai tratar é a respeito da descendência de Abraão. Mas o sinal é feito para a segunda parte do capítulo, que é a terra que o Senhor daria por herança para Abraão. E ali, então, é dado um sinal de uma aliança a respeito da terra. Mas não a respeito da aliança. A respeito da aliança vem anos depois. Precisamos lembrar também que, como vimos no estudo de ontem, No estudo de ontem, nós falamos a respeito do Ismael e da Agar. E isso aconteceu, Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos. Portanto, agora o capítulo 17 começa falando de Abraão com 99 anos. Então, depois do nascimento de Isaac, Isaac, não, desculpa, Ismael, Passaram-se 13 anos para vir o sinal da aliança da descendência de Abraão. No estudo de ontem, nós falamos a respeito de que Deus não precisa de ajuda para cumprir a sua promessa. Portanto, olha o tempo que foi necessário Abraão aguardar para vir um sinal dessa aliança. E é apenas o sinal. A promessa ainda não se cumpriu. Agora ela vem com mais detalhes. Virá aí com o nome do Isaac. Deus também vai falar a respeito daquilo que ele vai fazer com Ismael, de como que ele vai ser benevolente com Ismael. Aqui também vai tratar a respeito da alteração do nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara. E é necessário, então, fazer um estudo bem aprofundado a respeito de tudo que vai ser tratado aqui nesse capítulo. Aqui no capítulo 17, do versículo 4 até o versículo 8, vai falar a respeito da parte de Deus nessa aliança. Depois do versículo 9 até o versículo 14, vai falar a respeito da parte de Abraão nessa aliança, porque aqui já Abraão teve o nome mudado para Abraão, pai de nações. E alguns autores vão falar que Abraão é pai de nações, tratando a respeito da nação espiritual, que é o caso de nós cristãos. Então somos descendentes de Abraão. O Novo Testamento vai falar a respeito disso, que pela fé nós somos também filhos de Abraão. E isso é uma verdade, mas nós não podemos desconsiderar as nações que viriam da descendência de Abraão, literalmente. Porque até aqui nós vemos aqui Ismael, o filho já nascido de Abraão, sabemos que virá aí Isaac, mas lá no capítulo 25, quando nós estivermos estudando, e se for da vontade do Senhor que a gente venha abordar esse tema novamente, ali vai aparecer Quetura, que vai se casar com Abraão depois da morte de Sara, e com Quetura Abraão vai ter seis filhos. E a Elícia vai ver ali Medan, você vai ver Midian, e isso vai te fazer recordar no nome de povos, mas isso lá no capítulo 25. Portanto, essa promessa que Deus faz para Abraão de pai de nações, ele verdadeiramente foi pai de nações e de reis. Se a gente for pensar só na descendência dele de Isaac, Isaac tem dois filhos, Jacó e Esaú, que depois vão ser chamados de Israel e Edom, dos Edomitas. Portanto, só em Isaac nós percebemos dois povos, ou se nós pudermos falar, três povos, porque lá quando Roboão, filho de Salomão, ele vai tomar posse do reino todo de Israel, há então ali uma ruptura do reino, sendo que Roboão, filho de Salomão, fica com a parte sul, apenas duas tribos, Judá e Benjamim, mas Jeroboão, que era um oficial ali de Salomão, e depois se torna um concorrente de Roboão, o reino vai ser dividido e Jeroboão ficará com dez tribos das doze. Portanto, Israel, reino do norte, e Jerusalém, ou Judá, ou Sião, reino do sul. Portanto, nós vemos aí pelo menos três nações com reis diferentes no reino do norte, vai passar por nove dinastias, o reino do sul vai seguir apenas ali com a família de Davi, portanto, algo que a gente ainda vai estudar pela frente aí, depois quando entrarmos nos livros históricos. Precisamos entender ainda, continuando a divisão, Abraão, porque nós falamos aqui do capítulo, do versículo 4 até o versículo 8, que vai falar a respeito da parte de Deus nessa aliança, e do versículo 9 até o 14, da parte de Abraão, mas do versículo 15 e 16, vai dizer respeito da aliança que Deus fará com Sara, ali já, com o nome mudado, porque isso vai acontecer nesse capítulo, a mudança dos nomes de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara. Eu preciso recordar aqui também, que lá no versículo 24, vai falar que Abraão tinha 99 anos, quando foi circuncidado, esse, a circuncisão, sendo o sinal dessa aliança da descendência de Abraão, dos descendentes de Abraão. E depois vai continuar o versículo 25, falando em seu filho Ismael tinha 13 anos. Versículo 26, Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. Portanto, nós percebemos aqui, se cumprindo o primeiro pedido a Deus, de Deus, para Abraão, que está ali no versículo 1, que é de andar segundo a vontade de Deus. Abraão, então, ele vai andar segundo a vontade de Deus. Deus agora está falando e Abraão está seguindo tudo aquilo que o Senhor tem falado, diferente do que nós vimos no capítulo de ontem, quando tratou do nascimento ali de Ismael, aonde Abraão não buscou o Senhor. Agora, o Senhor faz esse pedido também, não apenas que ande segundo a vontade dele, mas também que seja íntegro, porque faltou essa integridade de Abraão, lá no capítulo 16, a partir do surgimento de Ismael, filho de Agar, com Abraão. Portanto, nós precisamos buscar nos atentar para essas coisas que temos falado a respeito de ouvirmos o Senhor. A promessa do Senhor para Abraão, quando ele sai lá, então, de Arã, aos 75 anos, e depois que o Senhor faz uma promessa para ele, passados os 10 anos ali, vem, então, agora, Agar, a Sara com Agar ali para tentar ajudar o Senhor a cumprir a promessa dele, mas para que essa promessa se cumprisse, vai levar aí, e para que Abraão visse essa promessa se cumprindo, vai levar aí 15 anos, porque a promessa do Senhor para Abraão acontece quando ele tem 85 anos, e Ismael nasce quando ele tem 86. Então, a promessa vem aos 85. E o nascimento da promessa, que é Isaac, acontece aos 100 anos. Nós não precisamos ter atitudes no sentido de ajudar o Senhor a cumprir a sua promessa. O que nós precisamos é ter uma aliança com o Senhor e sermos fiéis à aliança que Ele nos propôs. Portanto, não ajude Deus a cumprir nada daquilo que Ele prometeu para você. Aguarde no Senhor, apenas cumpra a vontade dEle e seja íntegro. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.